E aí, colegas, beleza? Aqui é a Geogames, vamos lá para mais um episódio de Call of Duty, mano. Será que vamos encontrar o terrorista lá? Falando em guerra, hein, mano? Estamos vivendo... Deixa eu arrumar melhor aqui. Estamos vivendo em guerra, hein? Então vamos lá, colegas, para mais um episódio, beleza? Será que hoje nós encontramos o chefão? É o que nós vamos ver agora. O laptop do Ramos foi bem danificado, mas a Nora te descobriu algo. Ele se move a cada 12 horas, mas nas próximas 12, sabemos onde ele estará. Ah, os caras rastrearam ele, velho. Ocupado pela federação, chamam ele de Freeport. A Nora te descobriu, mas eles querem ele vivo. Você vai ganhar umas aeronaves recuperadas para caçar, e eu estarei coordenando as unidades. Oh, encontrou o cara, hein, mano? Rastrearam o cara, hein? Mas é uma baita caçada. É, vamos embora. Vamos caçar esse maluco. Vamos caçar esse maluco, hein, colegas. Vamos lá. Vamos ver? Oh, mano, né? Vai de helicóptero, velho. Oh, que da hora, mano. Oh, dá medo, velho. Dá medo. Estamos de helicóptero. Oh, vai bater, velho. Vai bater, vai devagar. Vai devagar, velho. Vai devagar. Cara, que da hora, mano. Vamos ver esse fone aqui, vai. Aí. Olha. Que da hora, mano. Tinha um colega meu, mano, que ele ficava jogando assim, ó. Ó. Ele jogava desse jeito, velho. Assim, ó. Se fosse carrinho, ele ficava assim, ó. Muito doido, mano. Vambora. Ó o cachoeiro, ó. Que da hora, hein. Vamos devagar. Eita. Olha que da hora, mano. Cara, olha. Eu não sei se é um dos melhores Call of Duty, mano, mas... É muito da hora, velho. Esse é muito da hora. Devagar. Bala. Opa. Tá cheio de canhão ali, mano, ó. Tá aqui de guerra, ó. Tá aqui de guerra ali. Ah, as coronas... Ah lá. Uh, mano. Vai vir helicóptero também. Ó. Destruí um, mano. Cadê, cadê? Tem um cara me acertando. Tem gente me acertando. Ixi, ixi. Tem gente me acertando. Eu vou cair. Vou cair. Ali, ali, ó. Tá me acertando ali, ó. Deixa eu pegar o esquema aqui. Tem como soltar míssil. Olha lá, ó. Que da hora. E tem como... Metralhadora também. O doidão tá ali, mano. Vamos caçar esse doidão. Acabar com essa guerra aqui. Tá em guerra, hein, colegas. O bagulho tá louco lá pra Europa, hein. O boot lá tá querendo... Deixa eu meter umas balas aqui, mano. Tá querendo acabar com a Ucrânia, velho. Olha, 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 olha. O cara tá ali, ó. Tem alguém me acertando, mano. Ixi, vou cair. Vou cair. Me acertaram, mano. Vamos de novo, vamos de novo, de novo. De novo. Tem uns caras que ficam tacando nisso também, lá, ó. Ó, me acertando de novo, ó. E... Ali embaixo, ó. Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. Aí. Aqui, 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 ó. Aí explode tudo lá embaixo. Tem um monte de inimigo ali embaixo, colegas. Pra que os caras ficam me acertando. Canhão, ó. Ali, 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 ó. Os caras me acertando ali, ó. Ah, fi. Aqui, aqui, aqui embaixo, ó. Volta aqui, ó. Metralhar. Vou metralhar todo mundo, velho. Sai da frente. Vamos lá. Ali, 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 ó. Vai, mexe comigo, não. Tem alguém me acertando, ó. Me aceitando, me aceitando. Sobrevoa por cima aqui, ó. Cadê o cara? Ah, eu sei, fié. Cadê o cara? Ali, ali embaixo. Aqui. Toma. Colegas, calor, hein. Hoje eu tô gravando aqui, meio-dia aqui, cara. Então, calor, hein. Deu uma pausa no trampo aqui. E aí, eu tô... Resolvi gravar aqui. Tá quente, hein. Quente com cara de chuva, né. Não sei qual a cidade que você mora. Deixa nos comentários aí. Qual a cidade que você mora aí. Beleza. Colegas, me segue lá no Instagram lá. Se quiser trocar uma ideia, é só me chamar lá no Instagram lá, beleza? E eu te respondo lá. Fazer nossa comunidade crescer. Opa, opa. Colegas, eu já dei final nesse jogo. É... É um joguinho curto. Joguinho curto isso aqui. Não tô me enganado. Eu acho que... Depois dessa fase aqui, eu acho que só tem mais três, quatro só. Com os caras ali, ó. Ali, 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 ó. Muito da hora isso aqui. Vamos voar aqui e jogar ali, ó. Tem uns caras me aceitando. Devagar. Toma. Aqui os caras, ó. Nice. Bom, os caras invadiu esse lugar aqui mesmo, hein. Aqui é a usina de petróleo, né. No Golf. Ó, dizem que o cara tá aqui. Dizem que o cara tá aqui. Ainda vai catar esse cara hoje. Cadê canhão, filho? Tô vendo mais não. Tô me acertando, tô me acertando. Cadê os caras? Ali, ó, ali, ó. Um telhado, um telhado, um telhado. Ô, colega. Preciso colocar um ar-condicionado aqui, ó. Tô transpirando aqui, ó. Você é doido? Cadê? 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 Temos aeronaves inimigas vindo do norte. Mantenha a distância. E fude do seu radar. Ali, ó. Agora vai vir helicóptero, parceiro. Toma. O cara escapou. Ó, ó, agora, agora. Metralhadora nele, filho. Tem alguém me acertando em mim aqui. Cadê? 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 Tem alguém acertando em mim. Ali, ó. Tome-se. Vai levando. Cara, esses missos é muito da hora, né? Ó, vai entrar bem na minha frente, tontão. Pega ele, pega ele. Ixi, tão me acertando. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Vou cair, velho. Vou cair. Calma, filha. Tô indo. Pronto. Estabilizei, estabilizei. O game aceitando. Helicóptero ali, ó. Vem aqui, mano. Foge não. Ixi, ixi. Vou cair. Vou cair. Duas vezes, hein, colega. Caí duas vezes. Vambora. Na onde? Ali, ó. Deixa eu mirar. Bem no grobo. Você viu o tanto de missos que foi pra cima do cara e o cara fugiu ainda? Olha ali, ó. Fih, canhão. Vem aqui. Olha ali, ó. Você me derrubou. Toma, pesta. Olha, os caras derrubou. Aqui, ó. Boa tarde de você, mano. Vem aqui. Vem aqui. Ux, errei. Agora acertei. Ha, ha. Toma. Vambora, vambora, vambora. E agora? Peguei. Eu sou o cara. Tá bom, filha. Travou, ela travou, ela travou. Olha, tem três ali, ó. Três pernelongas ali, ó. O cara parece pernelongo de longe, ó. Toma. Ih, derrubei. Uhul. Derrubei mais um. Ali, ali, ó. Tem dois. Tá vindo pra cima. Hoje não, filho. Aqui não, aqui não. Aqui não. Olha, tô me acertando. Ah, filho. Eita, mano. Bem nos meus groves, velho. O cara acertou bem nos meus groves, mano. Vamos, vamos, vamos. Devagar. Aqui, aqui, ó. Puta, ó. Devagar aqui. Ali, ó, na ponta. Cara, é muito da hora, hein, isso aqui. Muito da hora. Eu não me lembrava, não. Aqui, ó. Bem na minha frente. Pernelongo aqui, ó. Toma, filho. Acabando com o Pernelongo, velho. Lá longe, ó. É um ou dois? Não, é um. Só que ele lá é parceiro. Eita, o cara me acertou. Toma. Aqui não, mano. Aqui não, velho. Vambora. E agora? Acho que agora vai na onde? Ah, temos vários alvos inimigos se posicionando abaixo de nós. Na verdade. Cadê? Então vamos. Essa menininha tá dirigindo um helicóptero, será? Olha, os caras me... Oh, mano. Respeita, fi. Olha, vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Os caras tão me acertando. Cadê eles? Você precisa atacar o lado norte do prédio. O lado norte. Aqui, ó. Vamos voltar. Lado norte, onde que tá os caras? Acho que é ali, ó. A direção ali, ó. Segui ali, ó. Eu vou chegar dando tiro. Vou chegar dando tiro. Cadê? Aê. Ó, tá cheio ali, ó. Vamos limpar. Aê. Tem mais? Tem mais não? Tem mais aqui, ó. Ali, ó. O canhão ali, ó. Olha, ó. Tanque de guerra ali, ó. Toma. Mas esses mísseis é muito da hora, cara. É muito da hora. Vambora. De nada. Opa, o que aconteceu? Onde é que eu tô? Ah, agora não é mais em terra, mano. Agora sim. Tava cansado de ficar dirigindo aquele helicóptero também. Vamos. Agora é em terra, pia. Agora vocês vão ver só. Tem um aqui, ó. Bala nele. Olha, tocou granada. Escondido ali, ó. Ah, é? Cadê? Aqui, ó. Vem na bunda. Toma. Pra ficar esperto. Sai do carro aqui, ó. Tem não. Ali, 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 ó. Ih. Joga granada e os caras saem correndo do lugar. Vamos. Aqui, ó. Tem um ali na porta. Ah, tá abaixadinho aí, fi. Tá. Aqui, vai. Cadê? Ali, ó. No chão. Olha o cara, véi. O cara quase morrendo e ainda atirando ainda. Toma, fi. Olha o outro bandido. O cara falou desse jeito comigo. Cadê? Aqui, aqui, ó. Isso é muito ruim. Vai trocar de bala. Quem trocar primeiro, ganha. Toma. A minha munição e a dele acabou, véi. Bem na hora. Vamos. Vamos seguir esses malucos aqui. Ih, por que vocês entraram aí, doido? E agora, onde vai? Pra onde vai? Tem uns caras bem ali, ó. Naquela barreira lá. Olha. O que é ele? Granada que você atacou? É não. Vamos lá. Vamos seguir em frente, mano. Não tá esperando aparecer, não. Tem um bem ali, ó. Tocou granada, ó. Ó, corre daqui. Sai daqui. Aí. Eu volto. Cadê? Toma, filho. Cara, que adrenalina, véi. Você tá vendo bala pra tudo que é lado? Ali, ali em cima, ali, ó. Ali, ó. Toma. Rara, mas tá quente, hein. Preciso pôr um ar-condicionado aqui no meu canto, parceiro. Que o bagulho tá doido. Deixa eu tirar. Tira, tira. Aqui, aqui, ali, ó. Ali, abaixado. Aí. Bem ali, ó. Tá, tá ali, ó. Toma, filho. Aqui não, parceiro. Aí. Vem lá embaixo, ó. Temos um alto. Do lado da empilhadeira. Onze horas. Não deve ir. Onze horas. É hora de almoço. Ali, ó. Cadê? Vai, filho. Aparece na minha frente mesmo. Mas é um idiota mesmo. Não. Devagar, de boa. Ali, ó. Que não, parceiro. Que não. Devagar. Devagar. Porque sempre tem surpresa, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ali, ó. Sai da porta, lá. Vamos esconder aqui, ó. Esconde aqui, ó. Granada, filho. Granada. Sai daí. Sai daí. Descarregou. Lá na porta. Onde os caras estão lá? Vamos lá. Vamos a pé deles. Eles estão aqui, ó. Pronto. Liberei espaço, mano. Agora é só nós lá. Vai, filho. Vai vocês lá. Vai, filho. Os caras também fugiram. Cadê os caras? Vamos lá perto deles. Lá, ó. Aí, ali, ó. Toma. Porra, parece que picou o cara, velho. Não para mais de sair, cara, daquela porta ali, ó. Tem um lá dentro, ó. Lá no fundo, lá. Ali, ó. Aí, carrega. Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Vambora. Mano, até que fim, mano. Vou tocar a munição e vamos lá. Tem um cara lá no fundo atirando aí. Cheguemos, cheguemos, mano. E agora? Para onde a gente vai, dois? Os caras também ficam esperando eu entrar, né, mano? Em vez de entrar logo, metendo bala. Deixa eu encostar aqui. Cara, está calor demais, cara. Calor demais. Acabou o frio, acabou o frio, acabou o frio. Está aqui, Tito, está aqui. Está calor, ó. E eu não tenho ventilador aqui, não, cara. Ó, ó, ó. Ó, ó. Está vendo o meu canto, ó? Esse é o meu canto, colegas. Não tem quase nada, velho. Quase nada aqui no meu canto. Vamos pôr um ar-condicionado aqui, velho. Que é um estúdio que eu tenho, um cômodo que eu tenho aqui em casa. E eu estou fazendo um estúdio aqui, sabe? Para fazer gravação, fazer live. Eu estou montando ainda. Estou prometendo lives para vocês, colegas. Mas é que eu estou esperando entrar um dinheiro aí. Para me puxar a internet aqui para o fundo aqui. O estúdio aqui para começar a fazer umas lives da hora. Na Twitch eu já estou fazendo já, colegas. Só essa semana que eu não fiz, porque... Foi louco, mano. Opa, onde é que vai? Dentro do avião de novo? Ah, tem que liberar espaço aqui, ó. Toma! Esse helicóptero é guiado por quê? Pelo... É guiado por controle, é, mano? Eu estou lá, mano. E agora eu estou guiando o bagulho? Como? Não entendo nada. Isso aqui eu vou meter bala. Destruí. Olha, mano. Eu pensei que eu tinha destruído o cara. Agora foi. Aqui embaixo. Não, não precisou? Então, vamos embora. Vamos. Está um cara ali, ó. Vamos subir. O cara está ali, mano. O doidão está ali. Ele vai pegar esse Rocky hoje, velho. É hoje que ele vai pegar ele. E o cara está bem protegido também, hein? Esses caras mesmo caídos ainda ficam reagindo ainda. Vamos, fi. Vamos. Se liga. Vamos embora. O cara está lá dentro, ó. Você quer postar? O Rocky está lá dentro. Devagar aqui. Vamos embora de cara na janela ali, ó. Quem foi derrubado? Pegou ele, mano? Será? Vamos ver. Acho que ainda não, hein. E, ó. Toma, toma, toma. Toma, toma. Cadê? Devagar. Devagar porque... Ó, aqui, ó. Olha aí, ó. Eu já ia dando tiro no cara achando que é inimigo. O cara está ali? Não é que não. Aqui, ó. Desse lado. Catou ele, mano. Olha ele aí. Toma, filho. Ainda vai levar você embora, parceiro. Fazendo guerra no mundo, truta. Ó, mano. O cara está violento, hein? Você acabou de matar o cara. Deixa eu acabar com ele. Vai. Bina bem na cabeça dele. Na cabeça. Na cabeça. Aí. Ah. O Elisa quer que ele leve ele embora, mano. Então, né? Vai levar o cara embora, colegas. Beleza? Mais um episódio de Call of Duty. Não, eu falei pra vocês que eu ia pegar o cara hoje. Pegamos. Agora, o que vai ser no próximo capítulo, velho? Aí, eu não sei. Beleza? Colegas, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aí, ó. Dá uma olhada. Não deixou? Deixa o seu like. Você que é novo no canal, se inscreve aí, cara. Acione o sininho aí, ó. Porque sai vídeo todos os dias aqui. Beleza? Ó. Não esquece não, colegas. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. A caneca, hein? Chegar aos 2 mil inscritos, a caneca vai ser sua. Beleza? Valeu, colegas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. É. Tchau. P-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B.